E aí pessoal, aqui é o Matauber e bem-vindo de volta a 60 Seconds galera, bora lá tentar mais uma vez. Galera, eu comecei a gravar uns desafios desses aqui, só que eles são chatinhos de fazer no vídeo, porque você tem que pegar exatamente esses itens aqui, e no caso por exemplo, esses desafios aqui, só começar com o time, eu até tentei, mas acabou que o pai foi junto e ficou faltando as cartas e tal, é meio difícil de colocar tudo aqui direitinho, ainda mais gravando, que eu vou errar algumas vezes e tudo mais, vai ficar meio chato o vídeo, então eu vou fazer o clássico mesmo, e vou fazer no modo sobrevivência normal, bora lá. Essa vez aleatório, vamos torcer para não acontecer coisa muito ruim igual a da última vez, que a gente foi roubado no quinto dia, né, vamos lá ver quanto tempo a gente chega, vamos ver quem que a gente pegou, quatro pessoas de novo, muita comida, sem mapa, sem lanterna, não está aparecendo uma coisa muito boa, porque tem muita gente, eu não gosto quando é muita gente. Chegamos ao abrigo um segundo antes da explosão, né, que bom. Ok, nunca vimos o abrigo tão abastecido, eu não vou dar comida para ninguém. Lembrando galera, se o vídeo cortar no meio do nada assim, não se assustem, é porque o vídeo ficou longo demais e eu cortei em dois episódios, mas eu vou tentar fazer em um episódio mesmo. A nossa mudança é provavelmente algo que só podemos discutir depois de sairmos daqui, ok? Está todo mundo de boa, ninguém precisa sair, não precisamos preparar uma expedição. Boas notícias, gente, o governo anunciou que vai lançar caixas de mantimentos em nossa área, até que enfim eles serviram para alguma coisa, é melhor sairmos o mais rápido possível para pegar essas caixas. Também seria bom pegarmos alguns equipamentos de proteção. Então, tomara que tenha mala, tomara que tenha um rádio, remédio, ó, rádio, já tinha na verdade, eu acho que tem um bocado de, veio um bocado disso aqui, né? É, veio água e comida, né? Beleza, né? Olha esse desenhozinho aqui. Ok, hora de reacionar a mantimentos, dia 3, não precisamos de nada. Acordamos hoje com uma sensação estranha, era como se alguém ou algo estivesse nos observantes. Se tem alguma outra criatura no abrigo, é hora de mostrar quem manda aqui. Bora usar o machado e matar essa barata radioativa. Dessa vez a gente tem o cadeado, que é muito bom, significa que a gente vai poder sobreviver àquelas crises de fim do jogo, né? Seja que for, se está morto agora, mortinho da Silva, talvez haja mais deles escondidos nesses malditos buracos. Dia 4, a gente não precisa de comida nem água. Eu acho que eu vou dar... Não é muito espaço aqui embaixo, então podemos sentir o cheiro de tudo. Hoje é quando os tijolos se soltou da parede revelando o buraco, ficamos enojados. O cheiro vem do buraco. É terrível. Devemos investigar de onde vem o cheiro e cortar o mal pela raiz? Sim, bora lá. Não sei o que vai rolar, mas... Tomara que seja alguma coisa boa pra gente. Ó, todo mundo tá vivo, o rádio quebrou. Meu Deus, era um bicho. Nós aproximamos do buraco com cautela e espiamos por dentro dele. O que aconteceu em seguida quase nos matou do coração. Um roedor ensandecido, um réplio, sabe-se lá que criatura louca, saltou para fora e começou a pular por todo abrigo. Estava em todo lugar. Não conseguíamos apanhá-lo. Antes que pudermos fazermos alguma coisa, a criatura empurrou o nosso rádio da mesa e voltou para o buraco de onde tinha saído. Nunca mais a vimos. Ou seja, só serviu pra quebrar nosso negócio, né? Dia 5, bora. Eu vou dar comida e água pra todos. Não vou preparar a expedição ainda. O que é isso? É como um tremor distante, mas está ficando mais alto. E por que tudo está balançando? Meu Deus, é um terremoto. Segurei firme. Tá, de certa forma foi até bom a gente ter perdido o rádio, que a gente já ia perder da mesma forma aqui, né? A gente pôde salvar a nossa máscara. Mas eu queria mesmo era ter um negócio de escoteiro pra gente consertar o rádio. Conseguimos agarrar a máscara de gás a tempo, bem quando estava a ponto de ser esmagada pelos móveis pulando por todo lugar. O terremoto foi medonho. Mas vamos pensar positivo. Isso foi fichinha perto da bomba nuclear que nos atingiu há pouco. Você lembra qual? Não lembra? Ok, todo mundo está bem. Acionar mantimentos hoje não é dia. Um desconhecido chegou ao nosso esconderijo. Ele se apresentou como um contador, mas disse que agora fazia negócios e apostas. Propos uma partida de baralho varendo duas garrafas de água. Devemos jogar? Olha. Devemos. Vamos lá. Parece que a gente perdeu. Droga, o homem deve ter trapaceado. Antes que pudéssemos contestá-lo, o homem foi embora com os nossos mantimentos. Tá ok. Perdemos duas águas, mas tudo bem. Não é o fim do mundo. Sempre quisemos fazer uma festa com um bolo enorme. Por algum motivo, nunca deu certo. Uma vez encomendamos um bolo grande, mas fomos enganados. Foi decepcionante. Assim que as nuvens radioativas se dispersarem, vamos fazer questão de comer um bolo. Ok. Lista de prioridades para pós-apocalípticas. É fazer um... Comer um bolo, né? Fazer planos a longo prazo costuma ser uma boa estratégia, mas por agora é melhor nos concentrarmos em nosso plano de racionamento de água. Certo. Falta dois dias para vocês tomarem água. Achamos que seria uma ótima ideia criar o nosso próprio grupo teatral aqui no abrigo. Escolhemos até o nome Cúpula do Trovão. E aí eles tiveram dificuldade para escrever o roteiro. A gente já viu esse evento umas 15 mil vezes, né? Vamos lá. Progredindo pelos dias. Dia 9. Decidimos jogar verdade ou consequência, mas quando vimos que todos escolhiam verdade, fazia sempre a mesma pergunta. Nós vamos comer algo que não seja sopa de tomate? Percebemos que estava na hora de parar de brincar. Certo. Dia 9. Amanhã eles conseguem ainda sobreviver. Não vou mandar ninguém. Enquanto tivermos comida e água podemos ficar escondidos aqui, mas um dia teremos que sair. Seria bom ir logo para um lugar seguro, antes que tenhamos mais problemas. Nossa esperança é que nossos bravos soldados venham nos tirar daqui e nos levem para algum abrigo do governo bem escondido e equipado. Tim e tinha gibis que falavam de abrigos assim, então eles devem existir. Tudo o que precisamos é fazer contato com os militares. Eu acho bem difícil ter contato com os militares sem um rádio estar funcionando. Mas vida que segue, né? Estou considerando mandar a Mary Jane embora. O que precisamos fazer agora é estar atentos ao rádio. Infelizmente eu não tenho rádio. Certo. Vamos dar comida para todos. A Mary Jane, eu vou deixar ela embora. Dolores não tem falado muito intimamente. Melhor perguntar a ela o que houve, não? Sim, bora interagir. Ninguém está cansado até agora. É porque ninguém saiu também, né? Ótimo, a Mary Jane foi embora. Quando a Mary Jane viu que não tínhamos mais uma gota d'água, ela ficou furiosa. Ela foi para a terra de ninguém, gritando que nós iríamos nos arrependerem. Que iria arranjar água, custe o que custar. Estamos apavorados. Vocês falaram para... Ah, não. Vocês falaram para clicar na cabeça deles? Mas... Tipo, eu não sei se tem que esperar eles ficarem com fome, né? Para mostrar alguma coisa aqui. Mas ok, todo mundo está bem. Racionar mantimentos está de boa. Expedição ainda não. Ouviram isso? Não? É porque ninguém está falando. É, eu tenho a impressão de que eles vão ficar loucos nessa run, galera. O Ted parece que está meio abatido. Todo mundo está cansado. Todo mundo está muito cansado. Racionar mantimentos. Ninguém pode ir, droga. Estar em segurança aqui embaixo é bem melhor que ser pulverizado lá fora. Mas isso não muda a nossa vontade de sair daqui. É, meus amigos, vocês vão ficar na vontade por mais uns 50 dias. Mais ou menos. Pensa, velho. Dois meses. Dois meses. Racionar mantimentos. Ainda faltam uns dias. A gente passou um bom tempo. Não sabemos o que está na superfície. Eu sei. Eu sei que a gente não sabe, né? Porque a gente está sem rádio. Porque vocês fizeram o favor de quebrar. Dizem que a ignorância é uma dádiva. Mais um dia sem saber o que está acontecendo não vai nos matar. Certo. Ó, eles estão com muita sede. Vamos ver. Desidratação, cansaço. Desidratação, cansaço. É, mostra basicamente só, né? Tipo, o que dá para ver por ali também, não? Muita informação nova, não? Se eu clicar agora. Tá vendo? Desidratação e cansaço. Não mostra, tipo, muita desidratação e cansaço. E água é o que a gente tem menos, né? Muito perigoso sair por aí para atender telefonema no meio de uma cidade fantasma radioativa. Eu nem vi o evento do telefonema. Água é o que a gente menos tem. Ou seja, eu vou manter dando água e comida para eles. Porque já que eu tenho água, já que eu tenho que dar água e a água está pouca, né? A água vai acabar, vai sobrar comida. Então, tá de boa. De novo, os bolos, vocês estão fixados por bolo, hein? Procurar no Google. Nuvens radioativas causam um desejo incontrolável de bolo? Podemos fazer dar certo, até em Toronto. A questão é, como vamos arranjar um barco para chegar lá? Adicionar mantimento está de boa. Tô cansado. Podemos continuar sentados nesse bunker minúsculo. Ou começar a pensar em ir para o mais longe possível dessa maldita terra de ninguém. Quem iria imaginar que os comunas pudessem destruir um bairro tão bonito? Podíamos fazer isso sozinhos. Quer dizer, escapar, não destruir o bairro. Mas deve ter alguém lá fora que possa nos ajudar. Olha, as chances são de que as pessoas lá fora estão querendo matar vocês e roubar seus mantimentos. Precisamos fazer agora. Estarão de ouvido no rádio. Ó, dia 17 eu acho que já tá bom pra gente sair. Se eles descansarem, né? Ó, uma mulher bateu em nossa porta com uma criatura que ela disse ser um camelo. Só que o camelo dela tem cinco pernas. O animal está carregando algumas mercadorias para vender. A gente podia dar as damas em troca de água. O resto não vale a pena. Cara, a gente não tá desesperado por água. E a dama vai ajudar a gente a não ficar tão louco, né? Quem sabe descansar um pouquinho e variar a cabeça. Vamos lá. Como nós vamos fazer um negócio com ela, talvez na próxima. Mantimentos de 18. Outro dia ouvimos uma leve batida na porta. Mas quando a abrimos encontramos apenas uma maleta, sem ninguém por perto. Não tem nenhuma mensagem, mas parece que é para nós. Devemos verificar o que tem dentro? Não. Eu acho que essa maleta tem 50% de chance de ser alguma coisa explosiva ou radioativa na água. Ou de ser mais mantimentos. Mas eu prefiro não arriscar. Melhor a gente continuar aqui de boa. Jamais esperávamos ver um bando de gente vestida de verde à nossa porta. Dizendo que rouba dos ricos para dar aos pobres. Mas foi exatamente o que aconteceu. Devemos deixar essas figuras entrar? Pode ser divertido. Vamos deixar porque com certeza eles vão constatar que a gente tá pobre. Não. Roubaram nossas coisas, velho. Roubaram nossas coisas. Esses Mary May não estavam nada contentes. Eles disseram que nós éramos ricos e que deveríamos compartilhar o que temos com os outros 99% da terra de ninguém. Eles pegaram algumas coisas e saíram. Não pudemos fazer nada para impedir-nos. As roupas verdes deles eram hipnotizantes. Tá. Infelizmente eu perdi mais coisas. Eu achei que eles iam dar coisas para a gente, mas acabamos com menos do que a gente tinha. Ou seja, essa run aqui tá fadada à perdição, né? Batida na porta. Vamos abrir. Vamos abrir porque tá tudo ferrado mesmo. O que aconteceu? Abrimos o alçapão, mas não havia ninguém lá. Até depois do apocalipse continuam com essa idiotice. Opa, Dolores tá em boa forma. Dolores, vai, partiu, pegar as coisas. O dia 21 tá de boa, né? Todo mundo comeu no dia 20. Todo mundo bebeu água. Com sem lembrança, temos que manter a cabeça no lugar e enfrentar a realidade. Hora de reacionar. Não vamos dar ninguém... Não vamos levar nada. Ô, mulher. Leva a espingarda. Pra ter uma chance dela sobreviver. Quem sabe voltar com alguma coisa interessante. De algo para a time Bebeira. Ele não está nada bem. Tá, eu sei. Podemos continuar sentados nesse bunker. Infelizmente, o jogo tá pedindo pra eu consertar o rádio, né? Sem consertar o rádio, eu acho que a gente não tem muito futuro. Porque a gente não vai conseguir ouvir as notícias do governo. Atentos ao rádio, eu sei. Mas a gente não tem rádio. Abrimos a porta e vimos uma pequena mala na soleira da porta. Não havia nenhum bilhete e a vizinhança parecia vazia. Gente, que negócio, né? Tá na chuva, é pra se molhar. A gente já tá cagado. Vamos ver se alguma coisa top aconteceria. Não. Opa, a gente ganhou uma água. Boa. Hoje em dia, quanto mais água, melhor. Examinamos cuidadosamente a garrafa depois de tirá-la da maleta. Mas parece totalmente inofensiva e purificada. Que bom. Dia 25. Tá, vamos dar comida e água. Opa, legal. Tá vendo o evento pra gente não ficar louco. Ted, ninguém é cheio de surpresos. Como homem do outro lado da porta, batendo e insistindo que está disposto a oferecer muita coisa por munição. Devemos fazer negócio? Ah, eu vou estar oferecendo alguma coisa pra ele. Quem sabe, né? Se a gente jogar... É um joguinho aí de boa. Ele não fica amigo e... Oh. Gostei de ouvir risadas. O que aconteceu? Oferecemos o jogo de dama em lugar da munição. O visitante ficou bastante confuso, sentou nos explicar o que era munição. Pedimos não entender nada. Foi divertido até ele pegar o jogo de damas e ir embora. Que babaca. Aquela famosa... É... Como é que era? Rimos muito, ele levou o nosso jogo. Ah, dia 26. Ó, oferece comida em troca de cartas. Eu não estou muito afim de comida, não. E eu não tenho nada das outras coisas. Quatro águas em troca de uma espingarda. É, seria muito bom, né? Mas... Nesse caso aqui não vai valer a pena. Ó, o time está de boa. Ted, infelizmente, ainda está cansado. Vendor era muito simpático, mas não tinha nada de útil. Dia 27 está de boa. Alguém veio nos visitar hoje. Era uma mulher muito animada, ruiva, acompanhada de um tipo mal encarado, que parecia um mercenário. Devia ser seu guarda-costas. Ele nos disse que era uma vendedora e mostrou suas mercadorias. Não tenho nenhuma das duas coisas aqui para trocar. Eu gostaria de um mapa ou da lanterna. É... Acho que ambos seriam muito bem-vindos. Ted parece que está descansado. Menino também. Não parece que Dolores vá voltar da superfície. Ela está demorando muito. Sério, Dolores? Então, pelo jeito, o problema da Dolores é não voltar. Manual de montagem de quê? Mulher ficou um pouco desapontada e tentou nos oferecer um manual de montagem de uma arma estranha. Não temos ferramentas para esse tipo de coisa. Dia 28. Pensávamos que telefonemos era coisa do passado depois que a bomba nuclear desimou nossa pequena cidade. Cara, até hoje, nesse telefonema, eu não vi nenhum evento bom. Então, eu nunca vou atender esse telefone. É só mais um... sei lá. Uma desculpa para a gente ficar... Doente, radioativo, alguma coisa assim. Muito perigoso sair por aí. Dia 29. Tá, vamos preparar uma expedição. Nossa, velho. A mulher não vai voltar mesmo. É difícil viver nessas condições. Tomara que isso acabe logo. Ou então, podemos acabar mortos. Uma vala na terra de ninguém. Ela não só não vai voltar, como levou nossa espingarda. Caramba, velho. Tá, todo mundo bebe água. E o time vai lá fora. Com nada na mão? Vai com nada na mão. Vamos ver o que você traz de bom para a gente. Daqui a pouco vai sobrar só o Ted. Tipo, para sempre só o Ted. Não sabemos. Hora de racionar. Enquanto tivermos comida e água, podemos ficar escondidos aqui. Infelizmente, eu não tenho rádio. Tomara que o time volte com o manual do escoteiro para a gente consertar o rádio. Talvez com um mapa, uma lanterna. Seria muito bom. Precisamos prestar atenção no rádio, mas infelizmente não rola. Jamais imaginamos que vieram uma barata dançarina. Quer dizer, ainda não vimos, mas topamos com o mando do tamanho de um gato. A boa notícia é que ela deve ter dispensado todos os ratos daqui. Amar é que essas baratas são enormes e daqui a pouco vão nos atacar. Eu acho que a gente vai ficar ferido porque eu não tinha nada para matar essas baratas atuativas. Ó, acabamos que não ficamos feridos, só que as baratas estão aí, vivas e fortes. Olha o tamanho dessa coisa. E lá vem outro, maior ainda. As baratas estão invadidas. Estão perdidos. Hoje é o dia dos visitantes estranhos. Um deles apareceu imitando o som de galope, batendo duas pedras contra a outra. Isso aqui é do Monty Python, né? Eles pediram um mapa, só que a gente não tem mapa para ajudá-los. As baratas continuam aí, mas pelo menos ninguém está doente, né? Embora tenhamos tentado recusar polidamente, os hóspedes ficaram claramente ofendidos. Saíram galopando e agitando suas espadas de madeira, gritando algo sobre cortar arbustos. Que loucura. Opa, finalmente. Está difícil manter a noção do tempo aqui embaixo. Não sabemos se é dia ou noite. Nosso sono está desregulado. Essas lâmpadas horríveis não ajudam em nada. É pior, não podemos trocá-las. Tem que haver algo que possamos fazer. Eu não vou usar isso aqui, não. Vou deixar ele ficar meio sem dormir. Provavelmente ele vai ficar cansado, mas tem um time também para... Uou, ele não só ficou cansado, mas ficou louco. Que da hora a vida. Ignorando corajosamente nossos sintomas, tentamos dormir ao menos por uma hora ou duas. Sem sorte. Estamos mais cansados que antes e há outros problemas que teremos que enfrentar logo. Vamos torcer para que nossos boceios sejam suficientes para assustar os assaltantes ou evitar a contaminação por radiação. Dia 35, Ted tem que comer. Vocês estão loucos? Destruirão tudo, seus idiotas. É o que deveríamos ter dito aos nossos vizinhos quando eles destruíram aquele churrasco na primavera passada. Bons tempos. Mesmo eles tenham desperdiçado um bom churrasco. Meu Deus, o povo está reavivando memórias antigas. Dia 36, o time voltou, ele está doente. Parece que ele não trouxe nada de bom. Salve os apreensivos, o time voltou ileso. O time entrou em umas brigas antes do apocalipse. Ganhamos duas águas, que bom. Tá, o time precisa beber e comer e beber. E ele está doente, então vamos curar ele. Tá, nenhum dos dois tem condição de sair. Parece que para cada barata que esmagamos, duas outras aparecem no seu lugar. Precisamos dar um jeito nisso antes que seja tarde demais. Eu estou prevendo uma morte por baratas, que seria o terror da minha namorada, se isso acontecesse algum dia. Tá, os dois estão cansados, o time foi curado. Adaptaram as circunstâncias, as baratas estão aqui. Hora de acionar. De 37 está de boas. Expedição não vale a pena a gente preparar. Uma garrafa d'água em troca de cartas. Eu tenho cartas, só que é melhor não, porque... A carta vai ajudar a gente a ter algum evento de loucura. E água a gente tem para os dois, a gente tem para bastante tempo. O comerciante não quis saber nem aí. Devemos começar a preparar a expedição para amanhã? Devemos, não, porque não tem ninguém preparado. Podemos continuar sentados? Tá ok, ou seja, precisa do rádio, sem o rádio, pelo jeito é impossível ganhar o jogo. Torcer para a gente achar alguma coisa para consertar o rádio, né? Eu acho que agora está começando a hora de eu começar a racionar... Está começando a hora de eu começar... Está chegando a hora de eu começar a racionar a comida. O que o que precisamos fazer agora é estar atentos ao rádio para ouvir qualquer mensagem urgente. Tá, o Timmy vai comer a cada seis dias e o Ted vai comer a cada oito dias. Então dia 39, nenhum dos dois comem. Sr. Freeman, o professor da física da escola de Timmy, tinha razão. Um mais um é mesmo igual a dois, mas no nosso caso não são só duas baratas, porque elas não param de chegar. Precisamos dar um jeito nisso ou vamos acabar com uma verdadeira praga. Ok. Nossas novas companheiras, as baratas, podem ser bagunceiras, nojentas e inconvenientes, mas essa não é a pior coisa que poderia nos ter acontecido. Além do mais, não podemos fazer muita coisa a respeito. Quem sabe um dia consigamos convencê-las a pagar o aluguel. Cara, eu quero que você feche o olho agora, você que está ouvindo esse vídeo. Feche o olho e imagina você num lugar cheio de barata, que elas estão constantemente e você tem que viver com elas. Você tem que sentar, você tem que dormir, você tem que conversar, jogar truco, tudo cheio de barata verde, assim. Pensa nessa vida. Ok, né? Essa é a vida que eles estão tendo. Tá, beber os dois. Ele come no dia 41 e ele come no dia 43. Estamos dando nosso melhor para manter a calma situação que estamos a estar longe de ser normal e provavelmente nunca nos acostumaremos com ela. Tomara que ajude aqui logo. Tá, ele come hoje. E ele come daqui dois dias. Ninguém está preparado pra sair, a gente não tem coisa pra comercializar. Lembrando, galera, que provavelmente eu vou cortar o vídeo aqui, se eu tiver que cortar. Beleza. Muita coragem daquelas meninas andarem pela terra de ninguém, mas infelizmente não tinham nada de interessante para nós. Tá, dia 42, ninguém come. As baratas não estão de brincadeira, elas estão tomando espaço. É, não fala, né? Porque não tem como eu sair. Opa, tá doente. Será que é por causa das baratas? Provavelmente. Nossas novas companheiras, as baratas, blá blá blá. O Ted foi infectado por alguma coisa. Ele podia tanto virar uma barata, né? Tipo, na mosca, no filme. Racionar mantimentos, o Ted come. E eu vou preparar a expedição na esperança de que um dos dois amanheça melhor. Tá, e os sonhos da vida antiga continuam aí. 44. Nós e as baratas. Joe e as baratas. Fazemos hoje a base do nosso amanhã, então vamos fazer a coisa certa. Que legal. 44. Ele tá faminto, mais água. Ele comeu no dia 41. Significa que ele tem que comer no dia 49, 47. E o Ted tem que comer no dia 51. Certo? Vamos ver se o time vai sobreviver até lá. Porque talvez o time tenha que comer um pouco antes. Ninguém pode sair. 45. Tá, a gente precisa comer muito mal. Água pros dois. Ele tá precisando de remédio, mas infelizmente a gente não tem. Se é alguém que pode nos tirar de sua ação, é o governo. Eu sei. A gente precisa do rádio pra começar... Eita. Precisa do rádio pra começar aí nossa batalha, né? É... Tá, 46 não. Ele vai comer no 47, o outro no 51. Tá, o time come hoje. Ted sempre teve um coração de ouro. Foi por isso que não ficamos chocados quando vimos dando nossos mantimentos a uma barata nojenta e gorda. Tanto Ted quanto a barata pareciam muito contentes. Então nem ficamos zangados por muito tempo. Mas ficamos confiados quando o Ted começou piadas e histórias da sua vida para a barata. Uau. Ok. Tá, nós estamos quase sem comida e sem água. E as baratas estão, aparentemente, seduzindo o Ted. Nunca achei que isso fosse possível. Mal conseguimos dormir depois de tanta briga. Parece que eles brigaram. Racionar mantimentos. Ninguém tem nada. Cara, essa run tá durando bastante tempo pra... Pra gente que não tem quase nada, né? Tá, um telefone que eles não estão ouvindo. Dia 50, velho. A gente sobreviveu no dia 50 nessas condições precárias. Acabou a comida, pelo jeito. Dia 50, não. Amanhã ele... Opa, amanhã ele come, mas... Os dois têm que beber hoje. Tá. Eles estão admirando a paisagem e viram alguém passando, só que a gente não tinha munição pra dar pra essa pessoa. Hoje é dia do Ted comer. Acabou a comida, aí o time vai morrer primeiro. Tá, parece que as baratas estão tomando conta. O time vai embora e as baratas vão ficar com o Ted. Pera aí. Achamos melhor esquecer a ventilação e nos concentrar em outros problemas. Como esperávamos, todos começamos a torcer e ter esse problema só é respirar. Mas na manhã seguinte estávamos melhor. Não sabemos qual foi o problema, mas o importante é que passou. Dia 52... Tá. Ele comeu dia 47... Ele vai comendo dia 53. O Ted é dia 51, 59. Tá ok. Sim, eu preciso do rádio, mas sem eles poderem sair, fica difícil. E a Dolores, velho. Dolores não volta, velho. Nunca mais vou mandar Dolores pra algum lugar. Ah, não tem comida. Vamos ver quantos dias o time vai poder ficar sem comer. Está uma loucura. Estamos encontrando aranhas por todos os lugares. Agora não é só barata, é aranha também, né? O time tá fraco, tá doente, mas não tá sem vida, né? Decidimos que poderíamos ulivar daquelas aranhas usando nossas próprias mãos, pés e qualquer outra parte do corpo que serve para esmagar aranhas. Infelizmente, subestimamos as possibilidades delas. Elas são muito mais rápidas. Tudo o que conseguimos foi ficar cansados. Talvez tenhamos mais sorte da próxima vez. O Ted parece estar com o pé na cova. Ele precisa beber algo imediatamente. Amanhã eles bebem. É difícil manter animado nessa situação. Esperamos que todos esses casos acabem logo. Ou então, três pontinhos. 55. Dia de água. E o menino comeu dia 47, né? Ou seja, ele já está oito dias sem precisar comer. Tá, as baratas de novo estão... Podia acordar e estar cheio de barata no chão. Seria legal, assim, tipo, gráfico, né? Um bom indicativo de que a run foi para... Foi para Beleleu. Nossas novas companheiras, as baratas... Tá ok, 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 ok. Tá, dia 56. Mantimentos extras viriam bem a calhar. A última vez que saímos para buscar mantimentos, notamos um tanque danificado. Seria muito legal se algum deles tivesse capacidade de sair, né? Ó, o time foi embora. Então, o time, pelo jeito, ele dura nove dias sem comida. O Teddy comeu dia 51. Vamos ver quantos dias ele dura sem comida. Nove, porque esse era o décimo, né? Ele comeu no dia 47, certo? Tá, a paciência está acabando. O Teddy vai ficar sozinho com as baratas, né? Quem saberá o que vai acontecer aí de altos flertes entre ele e as baratas. Ok, fechamos a porta. Aparentemente, uma fera lá fora. E as baratas continuam aí, né? Tomando espaço nosso. Cara, dia 59, a gente está sobrevivendo sem... Pra gente, nada. E está com oito dias sem comer. Ver com baratas não deve ser tão ruim assim. É, eu diria que é. Vamos bater dia 60, galera. 60. E vocês falaram, ah, Metal, no dia 60 você é resgatado. Talvez fosse até o caso se a gente tivesse o rádio, né? Mas... A Teddy precisa beber. Ó, o Teddy pode beber ainda quatro vezes. Ou seja, a gente consegue durar, se não for a fome, consegue durar até o dia... Ó, fim. Morreu de fome. Então, o Teddy também dura até o dia... Até nove dias sem comer. Pelo jeito. Resistimos 61 dias. Fechou. Então, eu... Na próxima vez, eu vou tentar dar comida pra eles a cada nove dias. E dar bebida a cada cinco. Talvez a mulherzinha morra. A Dolores morra. Mas... Se morrer também não faz muita diferença. Porque toda vez ela foge, né? Mas é isso aí, galera. Mais uma vez aí. Mais uma tentativa falha. Mas é a nossa vida, né? A gente vai tentando, tentando até um dia conseguir. Ou não. Se vocês querem que eu continue e que eu faça mais uma run aí. Digam nos comentários. Lembrando que esses desafiozinhos ali são meio... Né? Meio chatinhos. Vou continuar alternando aí o modo 60 segundos e o modo de sobrevivência mesmo. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri